O esporte campeão foi até o pavilhão, lá aconteceu o torneio de integração do basquetebol, veja! Definir o torneio de integração no pavilhão do basquete é fácil. Uma competição de impacto para o basquetebol alagoano. O torneio de integração é um torneio que a gente realiza há vários anos, a gente está retomando esse ano. Acredito que esse ano foi o torneio escolar dentro do basquetebol com mais jogos, mais número de equipes participantes. Nós tivemos 40 equipes participantes, 480 atletas inscritos. Distribuímos 360 medalhas porque fizemos um sistema primeira fase com todo mundo participando por grupos e depois dividindo em série ouro, prata e bronze. Três divisões, masculino e feminino, sub-13, sub-15, sub-17. E aí a gente chega a essa reta final, nesses últimos dias de competição, realizando 106 partidas desde o final de agosto. Então são mais de três meses de competição e a gente está muito feliz com o resultado porque tem o objetivo realmente de trazer o pessoal para o basquete. E o nível dos atletas por aqui é assim. Os excelentes jogos, a participação da família, a vibração, a torcida. A gente fica muito feliz com o resultado do torneio de integração desse ano. Em termos de importância, os atletas avaliam o torneio dessa maneira. O evento é muito importante para o basquetebol alagoano, principalmente entre os colégios mais potentes a si mesmo, para gerar uma boa competitividade, sadia e melhorar o nível cada vez mais do nosso basquete. Esse evento é super importante para a gente, por causa que é uma chance de a gente mostrar o poder do marista, como uma escola que tem uma grande equipe de basquete, sabe? Então assim, é muito importante para a gente. E para 2023, vem coisa boa por aí. Conversar com os professores, ver junto a federação também o calendário dos campeonatos de clube, para que a gente possa adequar e já definir se a gente vai ter o ano que vem no primeiro ou no segundo semestre. Mas com certeza, teremos mais uma edição em 2023. Parabéns pelo trabalho aí, pela oportunidade de você ter dado a diversos segmentos do basquete no pavilhão. E em especial aquela turma assim, mais coroa, comandada pelo nosso amigo Dema Pedigão. Grande abraço, viu? Valeu! Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.